Eita menino, e a pãozinha Escorregou, é melhor cair Eita menino, essa aqui tá estourada Já pãozinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Vai, vai Desce, remete, e agora desce Desce, remete, e agora desce Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorregou, é melhor cair Ah, meu Deus, meu Deus E a pãozinha, saca que o ei Essa aqui tá estourada Já pãozinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce, remete, e agora desce Desce, remete, e agora desce Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce, remete, e agora desce Desce, remete, e agora desce E a pãozinha, saca que o ei Pra bater no paredão E essa olhinha, ele se ferrou Pega o pé do beijão É o Vitor Meira GSPV Era passando um musim Escuta aí Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que eu Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa Rasga E vai Vem cá Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que eu Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que eu Mais uma vez Mais uma vez Que eu Mais uma vez Eu vou E vai Alô Gustavo Fala Alô Arinaldo Neves Cai no sal Propec Estourou Alô Galegui da Mídia Precisou Ligou O Galegui chegou Max Maxwell Alô Gilmar do Paredal Com o Emerson Joel Estourou O Galegui O Galegui O Galegui Cib O Galegui O Galegui É do Matuto, avisa que eu cheguei, derruba aí E essa turma da pisarinha chama E o piseiro tá rolando a pisaria, vai começar Tô com o Edumatuto, vamos botar pra torada E não tem lugar pra dentro, que tem dó é violão Já mandei marcar em conto, que já já tem o bolão Tem turma da pisarinha, que também bota pegado Lá vai ter uma danadinha, pode ficar sossegou De mantelo, que é pra dentro, que tem dó é violão O piseiro do xirilo, ao vivo no paradão O piseiro tá rolando a pisaria, vai começar Tô com o Edumatuto, vamos botar pra torada Tem turma da pisarinha, que também bota pressão Lá vai ter uma danadinha na frente do paradão Ela tomando o piseiro, rasga Estourou mais uma, vai é do Matuto E a turma da pisarinha E quem dorme cedo é galinha Aqui a gente vira noite no forró Chama na caltaca E o piseiro tá rolando a putaria, vai começar A gente tem um Edumatuto, vamos botar pra torada E mantelo cá pra dentro, que tem dó é violão Já mandei marcar em conto, que já já tem o bolão Tem turma da pisarinha, que também bota pegado Lá vai ter umas danadinha, pode ficar Bota o furo, furo, furo Certo, amigo A bíblia, piseiro tá rolando a putaria, vai começar Tô com o Edumatuto, vamos botar pra torada Tem turma da pisarinha, que também bota pressão Lá vai ter umas danadinha na frente do paradão Hoje eu tô mais perigoso do que as matas com o limpizeiro Isso é o RLCD de milagres, estourando mais uma, viu? E hoje é dia de ficar mais desconfiado Do que noé, quando viu o Scubi entrar na arca Isso é o Wesley, isso é desse Estourou 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 Gente menino Chuba O Titi Neta é um cara sem mim É, potassi Ela tá aqui, tá, ela rebolando Mas novinha se agita É o brabo quem tá mandando Mas de quatro se exercita Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha, rebolando E esse menino, e esse olhão, e esse pepinho Boa tava batendo para o dano, atualizei MCGW, Japãozinho, da Cajuê Ela tá que tá rebolando, vai novinha se agindo É o brabo que tá mandando, vai de quatro ser exercido Então presta atenção, o povo tá para a novinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Então, não nos joelhos, para, estrega a bunda pra rapaziada Não nos joelhos, para, estrega a bunda pra rapaziada Não nos joelhos, para, estrega a bunda pra rapaziada Não nos joelhos, para, estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bebi E a pãozinha da Cachoeira Atualizei Avisa que explodiu E só ali vai esse pepinho Banda barocada ao paredão E a pãozinha da Cachoeira O padrão dos paredão Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava entrar de uma revoada Daquelas que nunca acabam Só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado Pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava entrar de uma revoada Daquelas que nunca acabam Só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado Pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida O que eu tinha era muito boba Bora nós lindas Bora Natália Tamo junto hein Ela é linda, semi nu, uma banheira com espuma Nós dois cortei na lombra Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade É a pele que bate Tapa na sua rabida Tu sempre é dine Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostro a brincadeira Aquecendo o round Não só você é rio Ela linda, semi nu Uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernute Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tu sempre é dine Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostro a brincadeira Aquecendo o round Não só você é a joelha Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tu sempre é dine Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostro a brincadeira Aquecendo o round Moça você é a joelha E esse menino É mais uma do Igão, né? Licor de chocolate E aí, Japãozinho Fala comigo E aí, Gão Chama na pressão E aí, Japão Ela linda, semi nu Uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernute Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua rabeta Tu sempre é dine Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostro a brincadeira Aquecendo o round Moça você é a joelha Ela é linda, semi nu Uma banheira com espuma Nós dois cortei na lua Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostro a brincadeira Aquecendo o round Moça você é a joelha EBC Gão E o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão É o Gão É o Japãozinho Aceitamos né Sem país A vez é que explodir E o Japãozinho da Cachoeira 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já a ave chegue longe e ela olhando pra mim Vem carolinha, vem nessa correnãzinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe liga Só volto segunda-feira quando minha mãe liga Só volto segunda-feira quando minha mãe liga Vem nas impressão pra colocar o parada Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem gola comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha de longe ela olhando pra mim Vem Carol, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira, eu sei que tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 E só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o gojo com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safadou o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o gojo com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado, tem que respeitar Amor e randinho, tá se envolvendo Mas vaquejada, mão pra cima No bolão de vaquejada tem de todo nesse mundo Putaria bagaceira cego falando Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer vender bandeiro, vamo lá pro caminhão A gente não tem besteira com mais um pastinha todo Pega a bonita rampeira, o caminhão pega o fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem frente Estrela no bolão, praia 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 No bolão de paquejada tem de tudo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver esse manteiro, vamos lá pro caminhão A gente não tem besteira, com nós o faz dia pouco Pega a bonita rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem feri Senta, 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 senta Senta E ela gosta mesmo é de curtir na vaguejada Hoje vai ter x1 na minha cama do pelada Primeiro tem voz no chão, depois deitar no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela gosta mesmo é de curtir na vaguejada Hoje vai ter x1 na minha cama do pelada Primeiro tem voz no chão, depois deitar no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai não importa a pressão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai não importa a pressão E ela gosta mesmo é de curtir na vaguejada E ela gosta mesmo é de curtir na vaguejada Hoje vai ter x1 na minha cama do pelada Primeiro tem voz no chão, depois deitar no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela gosta mesmo é de curtir na vaguejada Hoje vai ter x1 na minha cama do pelada Primeiro tem voz no chão, depois deitar no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai não importa a pressão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai não importa a pressão Bebe, menos de você, se arrume tudo, bebe Que hora vai ser, tem que respeitar Isso é franço do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Hoje é nóis que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinaca, churras O golpe bate tremendo a lata Vezinho em desespero, não tô ligando A gana já encosta, virou lido, ficam loucas Depois da meia-noite, me vi tudo sem roupa E tudo embriagada, putaria na piscina Deveguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Assinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Assinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Hoje é nóis que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorrada O grave bate tremendo a lata Vezinho em desespero, não tô ligando pra nada A dona já encosta, virou lido, ficam loucas Depois da meia-noite, me vi tudo sem roupa Tudo embriagada, putaria na piscina Desliguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Assinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Assinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria onde tem farra E puxa então em pé Isso é Brasil do Silva O vaqueira vem do lado poder É pra tocar no paedão 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 Ei, isso foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Tatooa, tatooa, tatooa Tatooa, tatooa Tatooa, tatooa Tatooa, tatooa Tatooa, tatooa Tatooa, tatooa Tira, tira, tira Ser pressão e toca no seu barelhão! Chega não, chega! Vamos aí! Vinte, rapariga Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Na tua sentadinha Sentadinha Na tua sentadinha Sou uma danada Fizeiro Cearense Fizeiro Clandestino A banda que tá ganhando o seu carenão Alô Tiago, cedei Cedei, 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 cedei Isso é uma banda Tamo junto Suíra de peito Olha a pegada Lá pra derrubar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, tá, tá, tá Joga e se encontra Tira a calcinha Joga essa burra e vem pra trás Vem Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E me chamou Jogando ela demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás É o som do paredão Chama no pincel Chama assim, papai Prepara mulheres na frente do paredão e vai jogando Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Basta se bicha boa Jogando ela é demais Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Bela bicha Basta se bicha boa E a pãozinha Boa não Top Eu lembro a minha top event Ela é de tapajós Valeu E a pãozinha Me torpeira no café Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando Perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto Bora aproveitar Que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar Bora revoar E a pãozinha Agachou E a pãozinha E a pãozinha E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar O que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você da frente Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Isso é pra seu doce, eu vá, o vá que irá bem soar no poder Saudade, eu tava no bairro É ritmado no meu tambuzão Bebida, mulher à vontade Não custaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Fique jogador caro, de copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é pra seu doce, eu vá, o vá que irá vencer Ah, não fudei Ah, que saudade que eu tava no baile É ritmado no meu tambuzão Bebida, mulher à vontade Não custaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Fique jogador caro, de copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga na minha cara o pacotão Isso é pra seu doce, eu vá, o vá que irá vencer O clube Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho sabia Tão bonitinho que por amor me casei com ela Menina da saia verde Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho sabia Tão bonitinho que por amor me casei com ela Mandei fazer uma casinha Mandei fazer uma casinha Com vinte e cinco janelas O que é isso?